Cuica de freio de caminhão, uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Calma que eu vou explicar. Se você é daqueles caminhoneiros ou chefes de frota que só param o veículo para arrumar quando algo quebra, muito cuidado, pois a qualquer momento a falta de manutenção preventiva pode botar o seu negócio em ruínas. A cuica de freio de um caminhão ou implemento, por exemplo, ela também precisa de manutenção preventiva. É nesse momento que é verificado o estado de conservação das borrachas, molas, carcaça e o reparo central. Caso a borracha esteja ressecada, a mola trincada, a carcaça rachada e o reparo central vazando, então é hora de trocar o que estiver danificado e seguir sua viagem com segurança. Agora, se você relaxar com a manutenção das cuicas de freio, aí a mola pode quebrar travando a roda. E assim, o motorista perde o controle, podendo provocar acidentes com mortes na rodovia, além da perca do caminhão e também a perda da carga. Faça a manutenção preventiva do sistema de freio do seu caminhão ou implemento na Forte Mola e siga tranquilo. Aqui, o serviço é garantido com um preço justo. Fale com a Forte Mola e põe a manutenção do seu caminhão ou frota em boas mãos. Tá valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento Forte Mola, a força do seu caminhão. Forza, JNA Refrigeração Automotiva e Diesel Peças. Grupo Cardan Nordeste. Ceará Caminhões. BB Caminhões e Transportes. Bruno Caminhões.